De Tudo Um Pouco, um oferecimento Semig, nossa energia, sua força. Minas Gerais, diálogo, equilíbrio e trabalho. Isso aí é uma coisa muito igual a gente fala, mas pra gente tem algumas pessoas que tem dificuldade de falar essa palavra, não é verdade? É verdade. Sofrem com a palavra sonhos, às vezes porque engavetaram os sonhos, porque foram frustradas nos sonhos. Na verdade, a gente tem que fazer uma diferenciação primeiro entre o sonho e o objetivo. Sonho, qualquer pessoa pode sonhar, ele fica ali no imaginário, agora realizar é diferente. Então até uma pessoa que não consegue sonhar, ela pode inclusive não estar conseguindo sonhar naquele momento porque ela não tem objetivo. Fica devagando, imagina as coisas, mas não colocam em prática. Agora, você observa que, qual que tem sido o maior problema dos sonhos nas pessoas? É o ideal com o real? É falta de planejamento pra alcançar aquilo que quer? As pessoas estão muito imediatistas e elas querem pra ontem resolver? O que você observa aí dos maiores problemas que as pessoas têm tido com sonhos? As três coisas que você citou. Primeiro, idealizar demais. Às vezes você idealiza. Às vezes no relacionamento você idealiza um príncipe, alguém que você vai casar, que seja uma pessoa perfeita. E aí, quando chega uma pessoa que talvez seja legal, seja interessante pra você, você não se relaciona porque ele não tá dentro daquele ideal. O ideal, ele é inatingível. O ideal, gente, ele não erra. Ele é perfeito, lindo, maravilhoso, tem muito dinheiro, tem vida com Deus, é tudo o que você quer. Exatamente. Agora, qual que é a realidade? A realidade, pra você conseguir conquistar um sonho, você tem que traçar objetivos. E aí, ele vai virar realidade a partir disso. O sonho é o objetivo final. É ele realizado. E aí, como que você vai fazer? É através do planejamento. As pessoas querem muito alcançar os objetivos. Que são altos. Geralmente são altos. Você põe um padrão alto, mas você tá lá embaixo. Mas você põe um padrão lá. Põe um padrão lá em cima. Ainda mais com o casamento. Pensa, eu quero um homem assim. Você fala, mas você é isso tudo, minha filha, que você tá querendo? Porque Deus nem justo. Não vai dar você desse jeito pro homem, que é isso tudo que você tá querendo? Trata de tomar postura na sua vida. É isso, Carol. Uma coisa interessante é que se você vai traçando os objetivos do pequeno até chegar ao objetivo final, você vai ter mais facilidade de lidar com as frustrações do caminho. Sim. À medida que você vai traçando pequenos objetivos, você vai perceber que você vai conseguindo, e isso vai trabalhando a sua resistência. Porque a gente pode trabalhar pela nossa resistência e pela nossa desistência. Se você trabalha pela desistência, você sonha muito alto e hoje, hoje eu quero abrir uma doceria. Então, ah, hoje o mercado não tá legal, eu não vou dar conta de abrir essa doceria. Mas vamos traçar objetivos menores? Vamos começar a aprender a fazer um brigadeiro diferente? Vamos vender pra vizinhança? E à medida que você for alcançando os seus objetivos, você vai chegar no objetivo final. Nos tempos de hoje, nossa maior dificuldade é fazer com que as pessoas lidem com a frustração do caminho. Elas serem resilientes? Elas conseguirem ressignificar essa frustração? Sim, porque se você tem uma crença que seu sonho... Porque tem uma diferença tênue entre planejar e controlar. Então, se você planeja, você sabe que pode ter no caminho várias situações que você vai ter que lidar, que não foi conforme planejado. Quando você controla e algo dá errado, você começa a se frustrar e pode até desistir do sonho. Então, o interessante é você planejar. Então, eu planejo, se o mercado não tá legal, eu remanejo, eu resisto, eu sou resiliente a partir disso, né? Aconteceu algumas coisas, eu vou modificar a maneira na qual eu vou chegar no objetivo final, no meu sonho final. E o que acontece hoje é essa dificuldade das pessoas lidarem com você resistir à frustração. É tudo muito imediato. Então, eu quero resultado pra amanhã. Então, às vezes, eu não consegui... Eu quero uma coisa a longo prazo, mas eu opto por coisas menores no pequeno prazo, porque ela vai me dar uma satisfação mais imediata. Eu não espero, eu não aguardo. Só que aí também você fica frustrado, porque você não chegou naquilo que você almejava. Exatamente. E chega uma hora que você estressa. Estressa, fica frustrado. A tendência é se vitimizar, às vezes, né? Em relação ao objetivo que não foi alcançado. É uma outra postura também que dificulta a gente chegar no sonho, essa vitimização. Se colocar numa posição... Ó céu, ó Deus. Exatamente. Se colocar numa posição passiva, né? A vítima, ela sempre é vítima. Então, ela não tem o que fazer pra modificar a situação atual dela. Ela se torna um refém dela mesma, né? Um refém dela mesma. As pessoas muito queixosas também não conseguem alcançar os seus objetivos, porque preferem queixar a ter ações pra realizar os seus sonhos, né? Vamos aproveitar, então, agora? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.